Hoje nós vamos fazer um delicioso miojo na nossa airfryer. Primeiro a gente vai precisar de uma travessa. Vamos usar aqui 500 ml de água. A primeira coisa a se fazer é colocar a água no recipiente, né? Ok, abrimos aqui o nosso miojo, mas nós não vamos ainda colocar ele dentro, tá? Vamos colocar o tempero. Tem gente que coloca o tempero depois, né? É, vai de gosto. Agora, pessoal, vamos pré-aquecer a nossa airfryer, mas com essa água aqui temperada já lá dentro, ok? Pré-aquecimento terminou. Vamos tirar e vamos colocar o nosso miojo. Uma coisa importante, pessoal, é que você vire o miojo, tá? Pra que ele fique todo molhado. Uma vez, vira duas. Vou colocar de volta com cuidado. 200 graus por 6 minutos. Finalizou o cozimento. Vamos tirar. Então, vamos escorrer o nosso macarrão, tá? Quem gosta com água, beleza. Quem não gosta, é só escorrer. Também coloco um orégano. Um pouco de queijo parmesão ralado. E voilá! Nosso miojo tá pronto. Miojo de airfryer.